Há uns 15 dias atrás recebemos uma ligação que não poderia ser feita lá, marcando um outro alojamento para nós, o Complexo Santa Cruz. E assim viemos, sem conhecer a estrutura. Chegamos aqui, péssimas condições, gente dormindo no chão, sem condição nenhuma, sem higiene, sem... estou com a estrutura completamente degredida, quebrado, sem iluminação, verdadeiramente um caos. Procuramos o organizador do torneio, que fez uma parceria com a prefeitura, o Kennedy, e o Kennedy não resolveu, não sei nem onde ele está, ele sumiu. Ele abandonou, entendeu? Nós pagamos, a minha unidade pagou mais de 12 mil reais para ele, e ele tem a parceria com a prefeitura e nada foi feito. E nós estamos aqui com 50 crianças de 11, 13 anos. Eu não acredito, eu fico muito triste, porque a prefeitura não faz nada. E a gente fica a mercê, mercê de um cara desonesto, que ele só pensa no dinheiro, e deixa crianças de 11 anos jogadas na rua, se você pode vir, entendeu? Jogadas na rua, sem condição nenhuma, ou dormir igual bicho. Eu gostaria que o prefeito, de coração, pudesse vir resolver. Porque não sou eu, não sou eu e minha família. São 50 famílias só da minha escola, fora famílias de outras escolas, sendo prejudicadas. A situação é a seguinte, eu sou de um clube, da cidade de Santos, estado de São Paulo. Foi vendido para nós um tipo de serviço. Não nos deram esse tipo de serviço. Com todo respeito aos porcos, chiqueira é mais limpo do que isso. Estão querendo que eu coloque os meus meninos de 13 anos para dormir em colchão no chão, num lugar com muita friagem, infiltração, parede tudo rachada. Eu acho que isso é extremamente desumano. E agora estão falando que não vão poder resolver o nosso problema. Eu pedi, agradecidamente, para pelo menos a metade do dinheiro ser devolvida, para que eu pudesse alojar os meus meninos. Só que, infelizmente, o seu Kennedy, responsável pelo Brasil Cup, não está querendo fornecer isso para nós. Não estou pedindo nada de mais. Falei para ele, não estou pedindo para ir ao Hotel 5 Estrelas. Eu só quero aquilo que ele prometeu. Inclusive, eu tenho até imagens aqui, daquilo que ele me passou, que está no site dele de internet, do estabelecimento. E isso daqui é um caso realmente muito grave, onde nós conseguimos, aparentemente, nós vamos retirar os nossos atletas daqui, vamos levar para um outro local, onde nós vamos ter custos extras. Mas a pessoa, o responsável pelo esse torneio, ele tem que ser notificada judicialmente, como coautor à prefeitura aqui da cidade. Porque a prefeitura cedeu um espaço público que não tem condições. Nós somos enganados, essa é a verdade. Nós só queremos ser ressarcido pelos valores que nós pagamos e vamos tirar as crianças daqui. Nós estamos empenhados em tirar as crianças daqui. Agora a gente contava com o apoio da prefeitura, o que a gente não está recebendo. Eu gostaria que a prefeitura, pelo menos, arrumasse um local temporariamente para as crianças ficarem. Elas não podem ficar na praça, dormindo. Nós entramos em contato com o organizador do Brasil Cup, o Kennedy Carvalho. Ele nos informou por telefone que os problemas estão sendo resolvidos com apoio da prefeitura. Duas equipes foram transferidas para um outro espaço dentro do próprio Complexo Santa Cruz, mas em melhores condições, e os quartos com mais problemas foram desativados. Três equipes decidiram procurar um hotel com mais conforto. Cerca de 130 pessoas ainda estão alojadas no Complexo Santa Cruz.